Olá, estudantes, pais, famílias, responsáveis, sejam bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Eu sou o professor André e estou aqui com a professora Carol. Tudo bem, professora Carol? Tudo bem, professor André. Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Isso aí. Então, como vocês já estão acostumados, pode pegar seu caderno, seu lápis e acompanhar com a gente na tela, que vocês vão precisar anotar na nossa aula de hoje. Então, anotem lá. Componente Curricular, Educação Física, Turma, Quarto e Quinto Ano, Conteúdo, Ginástica, Aula de Número, 15, e não esquece de colocar a data de hoje. Repetindo. Componente Curricular, Educação Física, Turma, Quarto e Quinto Ano, Conteúdo, Ginástica, Aula de Número, 15, e não esquece de colocar a data de hoje. Agora, se eu fizer as anotações iniciais, nós vamos passar para vocês os materiais que nós vamos utilizar na nossa aula de hoje. Muito bem. Então, hoje, a gente só vai precisar que vocês peguem o caderno, deixa aí o caderno, né, do ladinho aí de vocês, né, professora André? O caderno para anotação. Então, deixa aí o caderno do ladinho de vocês, porque hoje a gente vai passar uma tarefa de casa, onde vocês vão ter que copiar algumas perguntas para responder para a gente para a próxima aula, né, professora André? Exatamente, professora Carol. O caderno do ladinho de vocês, né, professora André? Bom, pessoal, então, para a gente começar a nossa aula de hoje, eu vou conversar um pouquinho com vocês, né, sobre a parte teórica da ginástica circense ainda, mas não mais falando dos malabares, né? Nós finalizamos o malabares na aula passada, né, a gente fez aí com vários materiais, vários desafios para vocês, né, A gente também propôs que vocês podem se desafiar também aí com mais materiais, né, mais tempo com as bexigas, conforme a gente propôs na aula passada, e a gente acabou finalizando o nosso malabares na aula passada. E agora a gente vai dar continuidade à ginástica circense, mas a gente vai falar, começar a falar sobre acrobacias. E por isso, eu vou contar um pouquinho para vocês a parte teórica, para daí depois a gente fazer a nossa atividade prática. Então, eu convido vocês a acompanhar comigo na tela o slide, aonde a gente vai começar a falar sobre a parte teórica da ginástica circense, voltado para acrobacia, né? Então, aqui um pouquinho mais da arte circense, né? A arte circense está presente há tempos na cultura dos povos. No Brasil, surgiram com características itinerantes no final do século XIX. Contudo, é a partir dos PCNs de 1997, que são os parâmetros curriculares nacionais, que as atividades circenses passam a ser incluídas no currículo do ensino fundamental, na disciplina de educação física, caracterizando o seu potencial educativo, formativo e lúdico, e evidenciando sua importância enquanto parte relevante da cultura corporal. Então, vocês vejam, né? Essa parte teórica é do material de Curitiba de 2018, né? Desculpa, 2019, aonde fala um pouquinho aí sobre quanto que iniciou as atividades circenses dentro do conteúdo da educação física na escola, né? Então, vocês vejam que já faz alguns anos, né? Que os professores de educação física têm essa possibilidade de estar trabalhando com a ginástica circense dentro das escolas, né? Aqui em Curitiba, a gente já tem até alguns projetos que são desenvolvidos dentro da ginástica circense, nas escolas. Então, a gente já tem até uma caminhada aí dos professores de educação física com relação à ginástica circense. Seja o malabarismo, seja as acrobacias, né? Vários focos aí, né? E várias classificações da ginástica circense, como a gente viu lá nas primeiras aulas teóricas que a gente passou para vocês. Dando continuidade, convido vocês a acompanhar o próximo slide, Aonde fala ali, ó, segundo Baroni, em 2006, as atividades circenses envolvem o riso, a expressividade, a alegria, o prazer, a brincadeira, o lúdico, o sensível, o belo, a afetividade, a criticidade, a criatividade, a linguagem, entre outras. Por meio do trabalho com as atividades circenses na educação física, é possível proporcionar aos estudantes o desenvolvimento de práticas corporais inspiradas em atividades artísticas circenses, abrangendo o malabarismo, o equilibrismo, as acrobacias e elementos de encenação, e que fomentam relações, discussões e possibilidades de expressão corporal. Então, essa parte teórica, né, a gente tirou lá do currículo do ensino fundamental de 2016, e fala aí um pouquinho, né, sobre as possibilidades de se trabalhar a ginástica circense. Então, ela tem a parte do malabarismo, que a gente já fez, a gente vai iniciar agora com alguns elementos das acrobacias, né, lembrando que como a gente tem aqui um espaço limitado, né, tanto nós aqui para gravar as aulas para vocês, como vocês aí também que estão realizando as aulas em casa, né, também tem um espaço limitado, então a gente também não vai poder fazer muitas coisas que exijam um espaço maior, né, a gente vai estar realizando algumas atividades práticas com vocês, que vocês possam realizar no espaço pequeno aí dentro da casa de vocês, certo? E para finalizar, eu convido vocês a acompanhar aí o próximo slide, aonde a gente vai falar sobre as acrobacias especificamente, certo? Sobre os jogos acrobáticos, né? Então, as acrobacias e os jogos acrobáticos são jogos que envolvem ações motrizes acrobáticas, que por definição consistem em ações não naturais ou pouco naturais, diferentes do andar, caminhar, correr, sentar. Geralmente são ações complexas que exigem especial consciência e controle corporal, incluindo movimentos como rolamentos, salto com giros, inversões, rotações em um ou mais eixos e às vezes várias dessas ações combinadas. Então, segundo Bortoleto, né, ele define o que são as acrobacias e os jogos acrobáticos dessa forma, né? Então, vocês vejam, quando a gente, ele fala ali, né, que são movimentos que são não naturais ou pouco naturais, porque são movimentos que não são do nosso costume, né, do nosso hábito. Tem algumas pessoas que têm mais habilidade e outras nem tanto, né? E também é importante, quando a gente vai falando de acrobacia, né, a gente pensar na questão da segurança, né? Você tem que tentar fazer num ambiente, num piso, aonde você não vai ter problemas de se machucar, né? Então, você tem que estar sempre pensando em todas essas questões também, quando a gente fala em acrobacias, certo? Então, agora, falando um pouquinho para vocês aí sobre a parte teórica, né, eu vou convidar o professor André para a gente poder dar continuidade na nossa aula, que a gente vai trabalhar um pouquinho, a gente vai iniciar um pouquinho a parte prática dentro dessa linha aí, ou dessa classificação da ginástica circense, que são as acrobacias ou os jogos acrobáticos, certo? Então, a gente já volta aí com as nossas atividades práticas da aula de hoje. Bom, pessoal, então, para a gente estar retomando aí, dando continuidade na nossa aula, né, como eu falei para vocês, né, professor André, na nossa atividade prática aí da aula de hoje, a gente vai começar a fazer uma atividade que é o dominó acrobático, professor André. Hum, interessante, professora Carol. Então, a gente vai convidar vocês para vocês verem aí na tela de vocês como que é esse dominó acrobático. A gente confeccionou aqui esse dominó, né, da forma como está aí na tela, e daí a gente vai realizar o movimento aqui com vocês, certo? Então, acompanhem conosco ali na tela, por gentileza, para vocês verem como que é feito esse dominó. Então, vocês vejam ali. Esse dominó acrobático, ele tem várias peças, né, aonde cada peça está de uma cor, né, professor André? Exatamente, professora Carol. Então, que nem vocês vejam ali, a primeira peça, que está rosa, tem ali duas partes do corpo, que está escrito bumbum e cotovelo, certo, professor André? Isso mesmo. A próxima peça, qual é, professor? Está em amarelo, está escrito cotovelo e joelho. Isso, daí depois tem a próxima peça, que é verde, joelho e cabeça. Vocês vejam que ela está que nem um dominó, né, professor André? Que ela está relacionando as peças iguais, estão juntas, né? Exatamente. Então, você pode ver na imagem ali, ó, que quando é cotovelo, está, vamos dizer assim, encostados ali, né? Isso. Cotovelo com cotovelo, depois o joelho com joelho, aí, teoricamente, a cabeça com a cabeça, né, barriga com barriga e assim sucessivamente. Porque no dominó, é assim que funciona, né? Então, com os números, geralmente se joga, então os números iguais têm que estar encostados um no outro. E aí, nós vamos, a gente está apresentando aí para vocês na tela agora, para nós podermos realizar esse jogo na prática, né, professora Carol? Isso, isso mesmo. A gente não vai passar aí todas as partes do corpo que tem na tela para vocês, né? Mas é só para vocês terem uma ideia de como ele foi confeccionado, certo? E daí, agora, a gente convida vocês para acompanhar aqui com a gente. A gente vai realizar aqui agora, na prática, com as nossas peças que a gente fez, o dominó, igual a gente mostrou para vocês na tela. Então, a gente vai sentar, né, professora André, no chão aqui. A gente vai ficar sentadinho aqui no chão, certo? Aonde a gente vai estar? Então, essas peças aqui são as mesmas peças que a gente mostrou lá para vocês na tela, né? Eu só vou, a gente só vai mostrar para vocês aí algumas, né, só para vocês terem uma ideia, ó. A gente escreveu, com papel mesmo, né, a gente escreveu com canetinha, as partes do corpo, igual a gente mostrou para vocês na tela. E para isso, professora André, a gente vai começar a jogar o dominó do jeito que é o dominó tradicional, né? Certo. Então, a gente vai pegar, vamos pegar cinco peças? Cinco, tá. Cinco. E as outras a gente deixa aqui no meio como se fosse para comprar, né? Aqui, ó, a gente deixa aqui no meio para comprar. A gente vai fazer um jogo aqui, eu e o professor André, um jogo de dominó tradicional, né? Então, a gente vai começar e a gente vai tentar como que é o jogo de dominó. A gente tem que tentar juntar as partes que são iguais, né? No nosso caso aqui, são as partes do corpo, né, professor André? Exatamente. Então, professora Carol, você pode começar, por favor. Muito bem. Então, eu vou colocar a minha primeira peça, professor André, que eu vou mostrar aí para vocês qual é. A minha primeira peça é orelha direita e mão, professor André. Vamos ver se eu tenho aqui ou orelha direita ou mão. Eu vou colocar assim e daí você coloca do ladinho, se você tiver, certo? Ó, então eu tenho aqui uma peça mão, é mão e costas. Então, vou colocar lá, encostar mão com mão, ok? Isso, lá. Então, vamos lá. Agora, primeiro, lembrando que primeiro, a gente ainda não vai estar fazendo o movimento, a gente só está fazendo o dominó tradicional, né, professor André? Exato, só para já ir relembrando aí como é que joga. Então, lembrando que agora eu tenho que achar orelha direita ou costas. Vamos ver se eu tenho. Ih, professor André, vou ter que comprar. Orelha direita ou costas. Então, vamos ver. Ixi, olha, vou ficar cheia de peça na minha mão, hein, professor André? Nada, achei as costas aqui, ó. Achei o costas, vou juntar aqui. Agora é a sua vez, professor André. Então, orelha direita ou antebraço. Opa, eu tenho aqui o antebraço, tá? Então, aqui, antebraço, vou colocar lá. E aí ficou ou orelha direita ou dedão do pé, professora Carol. Dedão do pé, eu tenho o dedão do pé, professor André. Opa, muito bem. Você fala, por favor. Vamos colocar embaixo aqui, professor André? Aqui, eu vou te deitar. Vamos fazer assim. Isso, só para ficar mais fácil para vocês entenderem a sequência, né? Então, agora é sola do pé ou orelha direita. Eu não tenho... Vamos encontrar. Opa, dei sorte, ó. Sola do pé. Agora vamos virar para lá. Sola do pé. Então, agora é dedo indicador da mão e orelha direita. Vamos ver, professor André. Eu tenho o dedo indicador da mão, ó. Opa, muito bem. Orelha direita ou orelha esquerda. Ó, conseguiu. Orelha direita. Orelha direita, vamos saber assim. Agora ficou orelha esquerda ou o calcanhar. O calcanhar. Então, eu tenho aqui orelha esquerda. Orelha... Agora ficou o... Panturrilha ou o calcanhar, professor André. Então, vamos pegar aqui o... Aqui, panturrilha. Vamos colocar aqui... Pé direito ou o calcanhar. Calcanhar. Eu tenho o calcanhar, professor André. Eu vou pôr mais um pouco para cá, ó. Para a gente conseguir fazer mais uma vez aqui. Agora ficou ombro ou pé direito, professor André? Tem aqui ombro, professora Carol. Agora ficou barriga ou pé direito? Ixi, professor André. Não tenho. Você tem? Eu tenho. Vamos lá. Então, vamos colocar lá. Barriga. Barriga. Agora ficou cabeça. Cabeça ou pé direito? Ah, cabeça eu tenho, professor André. Joelho ou pé direito? Tem lá. Ou pé direito. Então... Agora ficou braço ou joelho? Ah, eu tenho joelho, professor André. Ah, olha lá, ó. Eu tenho braço e a minha última cartinha, minha última peça do dominó. Então, ficou lá. Braço. E, peraí, vamos colocar para cá, ó. Isso. Para a gente poder fazer um virado. E daí, o minha última... O professor André ganhou, né? Porque ele conseguiu colocar a última peça primeiro do que eu. A minha última peça é bumbum e cotovelo. Que, na verdade, fica certinho ali, ó. Cotovelo com cotovelo. A primeira e a última peça, né? Exatamente. Então, aqui a gente formou o nosso dominó, certo? Agora, professor André, vamos fazer de novo o nosso jogo do dominó? Só que agora ele vai ser um pouquinho diferente. Agora, a gente vai ter que encostar as partes do corpo. Ok. Além de colocar aqui no chão, conforme a gente está colocando, né? No dominó é tradicional, conforme a gente está fazendo o jogo. A gente vai ter que encostar as nossas partes do corpo. Ok. Então, a cotovelo, então a gente encosta o cotovelo. Isso. Isso mesmo. Ok. Então, vamos ficar com cinco. E daí, a gente vira as outras. O que a gente faz? Vamos dar uma sorteada aqui, né, professora André? Vamos dar uma misturada aqui nessas peças, né? Essas aqui a gente deixa para comprar e essas outras aqui a gente vai utilizar. Tá. Agora você pode começar, professor André. Então, vou começar. Vou colocar aqui costas ou antebraços. Hum, muito bem. Então, deixa eu achar, deixa eu ver qual é a parte do corpo que a gente vai encostar, professora André. Vai ser costas ou vai ser antebraços, né? Aham. Nossa, professora André, vou te falar que já vou começar comprando, que eu não tenho nenhuma. Nem costas, nem antebraços. Ixi, acho que a gente não misturou direito essas peças aqui, professora André. Deixa eu até ver aqui se eu não estou comendo bola aqui, professora André. Costas ou antebraço? Não. Olha só, vou comprar toda a peça, professora André. Acho que está tudo aí com você, os outros dois, ó. Viu, ó, a gente, ah, achei o último, é o antebraço. Então, professora André, a ideia é a gente encostar antebraço com antebraço, certo? Ok. Então, encostamos, agora a gente passa para o próximo, é a vez do professor André. Então, vou colocar. Dedão do pé ou costas? Eu tenho aqui costas. Então, vamos para o professor André, vamos encostar as nossas costas. As costas com costas, certo? Agora é a minha vez. Dedão do pé e mão. Dedão do pé, professora André. Dedão do pé. Tudo bem que nós estamos de tênis, né? Mas nós vamos fazer de conta que a gente está encostando aqui o nosso dedão do pé com o dedão do pé, né? Isso aí. Agora é essa, professora André, sola do pé ou mão? Eu não tenho, professora André, nem sola do pé nem mão. Então, eu tenho a mão aqui, ó. Vamos encostar a mão. Ok. Agora é a orelha direita e sola do pé. Agora eu vou ter, né? Porque eu comprei todas as peças do baralho, professor. Ou você, dona Carol, porque eu não tenho aqui também. Sola do pé, professora André. Ok. Então, vamos encostar a sola do pé. Ok? Agora a gente vai, é, dedo indicador da mão e orelha direita, professor André. Opa, eu tenho o dedo indicador da mão. Peraí, vamos colocar cá. Dedo indicador da mão. Ok. Lembrando, né? Qual é o dedo indicador da mão, né? Agora, orelha esquerda. Ou orelha direita. Ou orelha direita. É minha vez, professor André. Tenho orelha direita. Ok. Então, nós vamos encostar a orelha. Uma vai ficar de costas e outra vai ficar de frente para você. Minha orelha direita com a sua orelha direita. Ok. Agora é calcanhar e orelha esquerda. Que orelha esquerda, professora Carol? É, sua vez. Agora eu vou ficar de costas para vocês. Orelha com orelha. Panturrilha e calcanhar, professor André. É a minha vez? Sua vez. Minha vez. Vamos lá. Ixi, peraí, professor André, que eu estou perdida aqui, acho. Calcanhar. Ah, calcanhar, achei. Calcanhar e calcanhar. Calcanhar e calcanhar, ó. Ok. E eu tenho aqui... Ombro e panturrilha. Panturrilha. Ó, a professora André ganhou de novo, hein? Olha lá. Panturrilha. Lembrando que a panturrilha é aqui, ó. A batata da perna, que a gente chama. Panturrilha com panturrilha. Panturrilha com panturrilha, certo? Ok. Professor André, agora, pra gente finalizar esse jogo de dominó, a ideia é a gente pegar de novo as peças, né? A gente vai sortear aqui, vai dar uma balançada aqui nas peças, uma embaralhada nas peças, né? Pra não ficar tudo igual de novo. A ideia é a gente estar jogando agora esse dominó, mas encostando a parte do corpo que tem aqui no chão, professor André. Ah, aí só pode encostar essas partes do corpo, no caso. Então, a gente vai pegar uma dominó aqui, ó. Essa aqui, ó. Orelha direita e mão. Então, eu só posso encostar no chão a orelha direita e a mão. Isso mesmo. Certo? Então, orelha direita e a mão. Vamos ver o que eu posso fazer aqui. A mão e a orelha direita. Fazer aqui, ó. Isso, isso. Mais ou menos, professor André. Isso mesmo. Quando a gente fala mão, pode ser as duas mãos. Uma, né? Ou uma mão. Quem tem mais habilidade pode fazer com uma mão só, né? Ok? Então, eu encostei a orelha direita e a mão no chão. Só a orelha direita e a mão no chão. Lembrando que vai ter uns que vão ser mais difíceis do que os outros, né, professor André? Você já pegou seus cinco, professor André? Não, eu demonstrei esse. Já fiz, então já vou deixar aqui, né? Então, tá bom. Vou pegar mais uns aqui. Ah, vamos colocar tudo aqui. E daí a gente vai tirando. Vamos tirar? Ah, não vamos fazer de cinco. Vamos tirando aqui do outro. Então, eu já fiz aqui a orelha direita e mão. Professora Carol. Agora é minha vez? Isso. Pé direito e braço. Ó. Só o pé direito e qualquer um dos braços ou os dois braços. Ixi, professor André. Pé direito. Pé direito. Pé direito. E o braço. O braço é... Peraí, professor André. É que o braço eu tenho que encostar, não é a mão, é o braço. É. Peraí, então deixa eu fazer assim, ó. Boa. Pé direito. E o braço. Ok. Peraí, eu tenho que subir essa outra mão. Aí. Quase. Consegui um pouquinho, professora André. Um pouquinho já. Tá valendo, né, professora Carol? A ideia é, como a gente tá falando de acrobacia, né, então a ideia é justamente a gente tentar se equilibrar nessas partes do corpo. Lembrando que tem que cuidar com o piso que a gente tá fazendo. Bumbum e braço, professora Carol. Bumbum e braço, professora André. Ok. Agora vamos lá. Próxima. Bumbum e cotovelo. Opa. Ó. Você fez bumbum e cotovelo. É. Foi. Também, né? O cotovelo faz parte do braço, né? Então o braço pode ser tudo isso. Vou pôr aqui, ó. Braço. É. E o bumbum. Agora eu vou fazer, ó. Bumbum e cotovelo. Aqui, ó. Braço e bumbum. Pode fazer de um lado e pode fazer do outro. Sua vez, professora André. Joelho e cabeça. A cabeça e o joelho. Isso, olá. Aqui. Muito bem. O joelho e a cabeça, né? Isso, isso mesmo. Aí. Professor André, agora a gente vai deixar aí, deixar pra eles terminarem de fazer. Né? Com as outras peças, né? Então a gente pede pra vocês aí, né? Se vocês puderem aí confeccionar esse dominó acrobático na casa de vocês. E daí vocês tentarem. A gente vai tá retomando na próxima aula, né? Pra gente fazer os outros movimentos também. Mas se vocês já quiserem ir treinando aí na casa de vocês, já fica como desafio. E a gente já vai deixar essa tela aí pra vocês poderem aí ir anotando, né? Quais são as peças aí do dominó acrobático. É. E daí, além dessa tela, né? A gente vai deixar pra vocês, né? Como vocês já viram na tela. As partes do corpo, vocês não precisam copiar do jeito que a gente fez. Pode ser. Fazer qualquer parte do corpo que vocês quiserem. Só pra vocês copiarem o formato. Só pra vocês copiarem o formato, né? Mas a gente vai deixar pra vocês agora na tela, a gente vai finalizar a aula e deixar duas telas pra vocês com perguntas que vocês vão estar respondendo no caderno de vocês e tarefa de casa, né, professora Zé? Exatamente, professora Zé. Então, vocês vão estar pesquisando aí aonde vocês quiserem, ou perguntando pra alguém, ou respondendo do jeito que vocês sabem, que na aula que vem a gente vai estar retomando essas perguntas sobre as acrobacias, certo? Então, a gente vai estar deixando aí pra vocês na tela essas perguntas e a gente vai deixar esse tempinho na tela, né? Antes de finalizar aí a aula, pra vocês poderem copiar no caderno e responderem pra próxima aula. A gente espera que vocês tenham gostado da nossa aula e a gente se vê na próxima aula, né, professora André? Isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.